E ninguém vai querer me contratar por causa dela Olá, boa noite Eu sou o Márcio Santos Estou chegando no nosso Mais um programa na segunda-feira Nosso bate-bola na rede Hoje falando sobre A grande primeira partida Da decisão da final do Catarinense Falar um pouquinho do Inter hoje Trazer aí o conservador Os melhores momentos que a gente tem Que a gente fez o jogo no sábado Você que acompanhou a gente pela Imagem TV Uma grande transmissão Com o Antônio Armindo Márcio Santos Pudemos levar até você Esse primeiro jogo da decisão Onde o Inter foi E não tomou conhecimento da equipe do Guarani Acabou vencendo lá E convencendo Na minha humilde opinião que lá estive E gostei muito Do crescimento da equipe do Inter Do que apresentou durante o campeonato E nesse primeiro jogo da decisão Tivemos lá nós A nossa direção Nossa equipe toda lá Para poder levar você Desde já Já quero agradecer Aos internautas Que acompanharam a gente no sábado O pessoal hoje Que mandou mensagem Dando os parabéns Pela transmissão da nossa equipe A gente fica agradecido Esperamos estar sempre contando com você E também no nosso programa da segunda-feira E nosso bate-bola na rede Comigo exclusivamente Márcio Santos Falar um pouquinho do jogo Porque a equipe do Inter No sábado fez um ótimo Na minha visão Um ótimo primeiro tempo Aí com um bom primeiro tempo Que fez Relaxou um pouco no segundo Mas isso é normal Isso é normal Porque se tratava de uma decisão Se tratava de uma equipe Que disputou a série D Do campeonato brasileiro Uma equipe qualificada A equipe do Guarani Mas o Inter Sabendo disso Seu treinador que chegou E ao meu ver Mudou a cara do Inter Mudou o padrão Mudou o plano tático do Inter A gente vê hoje Uma equipe aí Que consegue Jogar um bom futebol Um futebol agradável Um futebol que a torcida gosta Já aproveitando também Já lembrando Dossos parabéns Para a Fúria Que lá esteve A torcida organizada do Inter Fazendo aquela festa Todo o pessoal da Fúria Não vou citar nomes aqui Para não esquecer Mas o pessoal que viajou O estado todo Todos os jogos do Inter E no sábado não foi diferente Um grande público Colorado lá esteve Acompanhando essa vitória No primeiro jogo Então um abraço A todos da Fúria lá E com certeza Domingo vão fazer aquela festa Para que se Deus quiser O Inter traga esse título Aqui para Larges O pessoal que lá esteve Conversei com alguns Desses integrantes da Fúria E me confidenciaram Que agora dá gosto Dá gosto de ver o Inter jogar O bom futebol apresentado O nível de jogo O toque de bola Eu confesso que já havia Uns 3, 4 partidas Que não estava trabalhando E vi o tanto que mudou A equipe do Inter Taticamente E tecnicamente Porque a gente conversou E a gente falou O campeonato todo Que precisaria Apresentar um bom futebol Porque o torcedor Que lá está O torcedor não é bom O torcedor vê o futebol Que é apresentado Vê o nível Que o time tem E sabia que poderia Isso acontecer E confesso Que fiquei surpreso Mesmo no sábado Com um bom jogo No primeiro tempo E aquela velha segurada Depois do resultado Feito no segundo tempo Alguns destaques individuais Como sempre O sistema defensivo Muito sólido O goleiro Pablo Quando precisou Fez a sua parte Garantiu lá O sistema defensivo Quando precisou dele O meio campo O chipote Que por muitos de nós Da imprensa Foi criticar algumas vezes Sobressaiu nesse jogo Conseguiu Desempenhar um bom futebol O autor do gol Já que A jogada aérea Do Internacional Jogou muito forte E isso Deu-se no campeonato todo Em muitos gols de cabeça Em muitos gols de bola parada Então Mais uma vez funcionou Bruno Para mim Novamente Manteve O seu nível O jogador nota 7 Sempre Conseguiu Ali no meio campo Ditar o ritmo Com a bola E sem a bola Tony pela direita Também gostei Foi bem Atos O Atos é o diferencial Da equipe É quem chegou É quem arrumou O meio campo É quem deu Um novo Toque de bola Para o Inter Que estava precisando Claro Juntamente com o treinador Leandro Nils Que esse Para mim Que está sendo O grande diferencial Do segundo turno Do quadro gular E agora Dos jogos finais Que a gente viu Uma equipe Muito bem Postada em campo A equipe Muito bem apresentada Muito pelo seu comando Gostei do seu jeito De trabalhar em volta Do campo Penso eu Analisa assim Que treinador Tem que estar ali Tem que estar chamando O jogador Tem que estar pegando O pé Tem que estar orientando Tem que estar incentivando Também E isso eu vi E isso eu vi Ele fazer Muitas vezes Então Meus parabéns Também Já dei Já Leandro Nils Com toda certeza Pelo que eu vi No sábado Não acredito Me desculpe Até o torcedor Que vai estar Presente Não acredito Que o Guarani Tenha forças Para reverter Esse resultado Porque o nível De futebol Que o Guarani Apresentou Só se mude Muito Algum fator Que não apresentou No sábado Que possa apresentar No domingo Aqui Aí o fator local O fator torcida Também com certeza Vai fazer A diferença Tá certo Então eu não vejo A possibilidade Do Guarani Vim aqui E complicar Claro Que futebol Você nunca pode Dizer que está ganho Mas pelo nível Das equipes Pelo que ele está apresentando No sábado Pelo elenco Que tem Pelo que a diretoria Fez Pela torcida Que vai ter no estádio Eu espero Que o Inter vença E vença bem Haja vista Que a gente tem A disputa Interessante Desse jogo Aí É a disputa Da artilharia A Lê Menezes Passou em branco É um dos artilheiros Do campeonato Com certeza Dentro de casa Vai querer deixar Sua marca Para o Inter levar Defesa menos vazada E a artilharia Do campeonato Que também Certo ponto Isso se torna interessante Queria também Já aproveitar Para dizer Para o nosso internauta Que está em casa Que participe com a gente Mande sua mensagem Mande sua sugestão A sua crítica A sua reclamação Falar o que achou do jogo O que está esperando Para domingo Que a gente vai estar aqui Lendo e atualizando Tudo o que estiver chegando Para a gente Olha gente O que a gente pode Preparar para domingo Nós como imprensa Para chamar esse público Os ingressos já estão à venda O torcedor Que quer ir ao estádio Tem que já começar A sua procura Que vai pagar mais barato Comprando antecipadamente Os ingressos estão custando 20 e 30 reais Então não deixe Para em cima da hora Compra durante a semana Que precisamos levar No municipal Um grande público No domingo Não é aceitável Menos que 5 mil pessoas Não é aceitável Uma decisão dessa Por que? Lá tivemos 463 pagantes Estádio Pequeno Mas muito bem Aconchegante E a torcida do índice Fez presente lá Fala-se que a torcida do Guarani Virá para cá Em 2, 3 ônibus Não acredito mesmo Até mesmo Pelo resultado Que lá o Guarani Não conseguiu Será muito difícil aqui Mas que venha o pessoal A gente foi muito bem recebido lá Os torcedores De lá também A imprensa De certo modo Todos também Foram muito respeitosos Com a gente lá Então o pessoal Que venha para cá No domingo Para incentivar a sua equipe Por enquanto Nenhuma mensagem aqui O pessoal O pessoal hoje não Não está nos acompanhando Mas assim que estiver chegando A mensagem A gente vai estar acompanhando Vai estar divulgando aqui E falando Aproveitar E mandar Um abraço aí Para a Patrícia Que acompanhou o jogo No sábado aí também Conversei com ela No domingo Ontem aí Estava dando os parabéns Para a nossa equipe Um grande abraço O Pathy E o Betão Que estão sempre acompanhando O nosso programa Na segunda-feira Olha Qual o fator determinante Para essa vitória Do primeiro jogo do Inter Na minha opinião Que trabalhei no jogo Como repórter de campo E não como comentarista A vontade E o esquema tático Da equipe Leandro posicionou Essa equipe Muito bem posicionada Com a bola E sem a bola A medida que o jogo Foi desenrolando E o Inter achou o seu gol Fez o seu gol Logo no início A equipe do Guarani Se jogou para cima E o jogo ficou De certa forma Na mão do Inter Podendo templar Esse resultado Houve algumas chances Para a equipe do Guarani Como é natural Por estar jogando em casa Mas o seu sistema Defensivo Muito bem postado Do Inter Fez com que o Guarani Tivesse em sucesso Nas suas definições Vamos para o segundo tempo Houve a troca Do professor Que viu que o seu amigo O campo estava um tanto cansado Houve uma troca Da minha concepção inteligente Porque tirou um volante cansado Tirou o segundo volante cansado Antecipou o Vitor Hugo Que faz um excelente papel Como zagueiro E como volante E aí ele teve o domínio Novamente do meio campo Porque a equipe do Guarani Também se jogou para cima Tentou de todas as formas Buscar o seu gol de empate Então com essas substituições O que aconteceu? O Inter passou Até um fôlego maior E ter algumas oportunidades Poucas, é claro No segundo tempo Pelo placar Já está ao seu favor De fazer o segundo gol E definir E matar o jogo Atos No segundo tempo Fez uma jogada de craque Na minha opinião Que se aquela bola passa Seria um golaço Foi o diferencial da equipe É um jogador Que a diretoria Precisa trabalhar E pensar com carinho Para que continue Para o ano que vem Para a Série A Porque é um jogador diferenciado O seu currículo mostra isso Sua história mostra isso O sistema defensivo O Pablo também seria interessante Que continuasse Só para lembrar também O nosso internauta Que a gente falava Na segunda passada Que a tabela do catarinense Vai ter mudança novamente Conversávamos no sábado lá Com alguns dirigentes do Guarani E o pessoal não gostou dessa tabela Porque foi divulgada uma tabela Depois mudou Mudou novamente Então muito possivelmente Aquela tabela que a gente divulgou Aqui na Imagem TV Cerca de 15 dias atrás Será essa a tabela Com o Internacional Estreando dentro de casa Contra o Figueirense E não a tabela Que foi repassada Na semana passada Federação Uma semana é uma tabela Outra semana é outra Os clubes não estão contentes com isso Na capital Figueirense e Havaí Também reclamaram Figueirense não quer jogar Novamente em Chapecó Já jogou ano passado E se vai novamente a Chapecó Não gostou Havaí da mesma forma Marcílio Dias Atlético de Ibirama Então possivelmente Teremos Uma mudança na tabela Então Vamos aguardar isso As próximas semanas Que poderá Ficar aquela primeira tabela Que o torcedor já acompanhou Já está sabendo Que o Inter faz aqueles jogos Em casa Com quatro equipes grandes E mais equipe do Metropolitano Para mim vejo essa tabela Melhor para a equipe do Inter Como a gente já havia falado aqui Mas vamos ver Da federação Você pode esperar tudo Que vive trocando Vive mudando Olha o nosso internauta aqui O Ricardo Já está com a gente aqui A história que tem Com certeza tem propostas Acredito que até maiores Financeiramente Que é do Inter Então é um jogador Bastante difícil De se manter Mas se a direção Conseguir isso Será de muito aproveito Para o Inter Olha você que está em casa Dentro de estande A gente vai rodar O compacto do Inter Você pode acompanhar o gol E ver os melhores momentos E ver a excelente exibição Que o Inter fez Pelo menos na primeira etapa De jogo Tudo prontinho Produção Então fique compacto Em seguida A gente volta Para continuar debatendo Essa grande vitória Do Inter no primeiro jogo 4 minutos e meio Do primeiro tempo Placar de 0 a 0 Muito obrigado Para você que está Ligado conosco Da Imagem TV Está aí o Fernando Levanta na grande área Toca de cabeça Gol É do Internacional De cabeça Na cobrança de escanteio Me pareceu ali O Chipote Entrou pelo meio Da grande área De cabeça E colocou Para o fundo No poço Do goleiro Rogério Do goleiro Rodrigo Rocha 5 minutos Etapa inicial É gol do Colorado É gol do Colorado Chipote Internacional Larga na frente Na grande decisão Magro Internacional pode perder Em lajes por 1 a 0 Se continuar assim Porque ele joga Por dois resultados iguais Olha o Egon Entrou Bateu Pablo O goleiro do campeonato Estica a perna E salva o Colorado Na sequência É falta É falta Para o Internacional Larga na frente O Colorado 1 para o Internacional 0 para o Guarani Empurra para o Edson O domina Edson Leva para o fundo Protege Edson Tony Empurrou para o Vatos Arromou Colocou na tabelinha Para o Bruno Soltou ali Colocou Spalma Rodrigo Sensacional Salva o time Do Mugri Márcio Sensacional a defesa Mas melhor ainda Foi a jogada Bola de pé em pé Troque de passe rápido Ficou na cara do gol E olha Se o Alê Rola para trás Estava chegando sozinho O Atos para concluir O corte feito A bola fica com o Atos Que passagem do Atos Que bonita bola Entregou para o Edson Pela ponta esquerda Correu Bateu Seu marcador Está valendo Alê fechou Colocou para o Alê Subiu pela copa de cabeça Pela língua de fundo Tiro de meta Para o Guarani Num grande contra-ataque No Internacional Márcio Ótima jogada Pela esquerda do Edson Acabou cruzando O Alê Menezes Pelo um pouquinho Não amplia o placar Quase um gol de cabeça Próximo jogo em casa Vamos notar o tio Vida Está aí o Guarani Bola para a grande área E agora Pabllo Chegou o zagueirão Também Me pareceu o Alain Por ali E o Guarani perde Tem uma grande chance Em Márcio Perdeu uma grande chance No momento que o Inter Vai mexer Para fechar Vai pôr mais um zagueiro O Leandro Nils Para tentar segurar Esse resultado Mais um zagueiro No Internacional Passamos da metade Do segundo tempo Fábio Um para o Internacional Zero para o Guarani A equipe do Guarani Se joga para o ataque Não tem outra alternativa Precisa dar uma resposta Pede pelo placar De um a zero Olha lá Não é se acabou Não dando nada Mas se joga Vai ser esse o jogo Do Guarani Só que ao se jogar Eu vou repetir O Guarani se jogar Para o ataque É um ato Absolutamente normal O que o Internacional O que o Internacional Tem que fazer É valorizar essa posse de bola E encaixar contra-ataque Precisa dar respostas Não pode ficar passivo Aceitando o crescimento Da equipe do Guarani Volta a bola com o Fernando Ele puxou para bater Desilou Voltou com o Edson Tá ali Pelo bico da gregiária Levantou do outro lado Sobe o Atos Voltou para o Torre Fuzilou Para fora Pela língua de fundo Pressão do Internacional Márcio O Inter quando chega Tocando a bola Chega bem né Só que está chegando Poucas vezes o segundo tempo Mas quando chega Chega tocando a bola Uma boa visão do jogo Um bom toque de bola Aqui na frente Tinha que ser um pouquinho Mais agressivo o segundo tempo Olha o Atos Olha o Atos Ganhava mil reais por mês Vai o Kaká Bateu direto O Pablo Salva o Internacional Voltou a perigo Na boca do gol Tirou Atila Afasta o perigo Olha o Kappa E aí vai ser tiro De meta Para o Internacional Primeiro passo foi dado Agora é tentar em casa Aumentar essa vantagem E sair com o título né Sem dúvida A gente tem Tem a vantagem ainda de um gol né Um empate ainda nosso Acho que a equipe se portou bem Soube se defender muito bem Aqui no segundo tempo Essa vitória foi merecida Um ótimo primeiro passo Um excelente primeiro tempo Manteve no segundo E agora é levar para dentro de casa Essa decisão E trazer o título Olha é verdade É algo muito difícil Aqui no campo deles Eu sempre disse que era a equipe Mais qualificada ao título Era deles Ao acesso Junto com a nossa Então a gente fica muito satisfeito Ter ganhado no campo deles Agora Meu É o caldeirão vai ferver Lá na noite do vida Entrou no finalzinho ali Para fechar a cozinha ali E garantir esse resultado né É Um bom Um bom resultado Agora é tentar Dentro de casa Sair com esse título Ah com certeza Dentro de casa Todo mundo sabe a força Que nós temos Junto com a torcida A gente espera aquilo lotar A gente está muito ansioso Esperando por essa final Nosso comentário Até de semana passada Foi esse da torcida De todo mundo Agora é Trabalhar essa semana Né Saímos com essa vitória Que foi muito importante E fazer de tudo A última semana Para a gente ser lá Com chave de ouro Aqui Bruno Bruno Você acabou sentindo ali O que houve na jogada No começo do jogo Eu tomei uma paulistinha Chamada paulistinha Aí contrai um pouco o músculo Aí eu Chegou no final agora Para não comprometer a equipe Deixei O professor Coca-Cola Para a altura Para entrar e Segurar a pressão E o resultado Um ótimo resultado aqui dentro Um ótimo primeiro tempo Ao meu ver Segundo tempo A equipe tentou segurar Um pouco mais o resultado Mas leva uma grande vantagem Para a do Vidal Ramos Júnior Sim Porque é uma final De 180 minutos Acho que a gente conseguiu O que a gente esperava aqui dentro Que era buscar a vitória Conseguimos Então Tinha que segurar esse resultado E foi importante Agora é descansar Para sábado ou domingo Eu não sei ainda Como é que está ainda lá Para a gente procurar ser campeão Se Deus permitir Mas vai dar para ir para o jogo No final de semana Com certeza né Sim Só foi uma paulistinha Esse aqui durante a semana Já começou o tratamento Agora na viagem E está bem para sábado Está conosco aqui O nosso Fábio Machado Que Dá a sua Palavrinha final Sobre Esta vitória Do Internacional Conquistada aqui em Palhosa Aumentando ainda mais A vantagem Condorada Por o jogo da volta Em Fábio O Internacional Teve uma vitória Justa Merecida E foi uma vitória Inteligente Da equipe do Internacional O Internacional Quando veio jogar aqui Com o Guarani O Guarani ia todo para cima E nos primeiros minutos Fez isso Fez com ímpeto Então na primeira jogada Que teve de bola parada Fez um a zero com o Chipote Fazendo um a zero com o Chipote A equipe do Guarani Continuou atacando Jogava em casa Só que daí o Leandro News Corrigiu duas situações Primeiro O início das jogadas Que eram jogadas de profundidade Que eram jogadores Que apareciam lá no ataque Tanto que fizeram o goleiro Do Internacional trabalhar Ele corrigiu E povoou o meio de campo Ou seja Eliminou essa parte de criação E aí na primeira etapa Antônio Armindo Ainda narrando Disse o seguinte O Fábio O jogo ficou feio É verdade Para quem está assistindo Tecnicamente o jogo ficou feio Mas era um jogo A feição da equipe Do Internacional de Lajos Na volta Para a segunda etapa Foi o mesmo esquema A equipe do Guarani Com problemas A equipe do Guarani Não conseguia jogar Tanto que o Felipe Oliveira Atacante Tinha que vir buscar bola No meio de campo E isso é um sintoma Que a outra defesa Está bem postada Só que o que mudou A equipe do Guarani Se jogou para cima E aí o que fez O Leandro News Com as alterações A equipe do Internacional de Lajos Começou a ter possibilidades De contra-ataques E teve no final do jogo Então foi um jogo Em que o Internacional de Lajos Conseguiu a vitória Com inteligência Foi dosando De acordo com aquilo Que a equipe do Guarani Apresentava E nesse fato de dosar Conseguiu sair daqui Com uma vitória soberba Uma vitória muito interessante E que leva Claro Uma grande vantagem Para domingo que vem Já que joga Por dois resultados iguais Antônio Armendo Beleza Obrigado Fábio Muito obrigado Para você que esteve conosco Da Imagem TV E lembrando que O jogo final é domingo Às 17 horas Do Tio Vida Internacional ganhou aqui O primeiro jogo Para um a zero E tem a vantagem De dois resultados iguais Então perdendo lá De um a zero Ele leva o Caneco Da Série B Tricampeonato Mas Internacional Jogando em casa Com casa cheia Com mais de 5 mil torcedores Certamente Terá possibilidades De fazer mais que um Em cima do Guarani Que vai bastante desgastado Para a Lages Para esse segundo jogo Da final Grande abraço a todos Muito obrigado ao Fábio Ao nosso Márcio Santos Ao Miller E a você que esteve Conectados na Imagem TV O seu canal na web Um abraço E até a próxima Tá aí então Internauta Os melhores momentos Para você aí Você ouviu O comentarista do jogo Fábio Machado Grande pessoa Grande comentarista Uma ótima visão de jogo E fez parte da equipe No Sábado Então você pode ver O volume de jogo Que o Internacional Apresentou Quem não tinha Tido oportunidade De ver Viu hoje A grande partida A grande exibição Confesso que a gente Vendo aqui Na tela É outra visão Que a gente está Em dentro de campo Dá uma diferença E bastante O Ricardo Ricardo Bom apetite aí meu amigo O Ricardo diz aqui Que ainda não estava Com a gente Estava preparando O seu omelete Obrigado pela força Ricardo Ricardo Essa tabela Que tu está perguntando É aquela primeira tabela Que a gente Já havia divulgado aqui Lá Há três semanas Atrás De que seria Em casa Com o Figueirense Com o Havaí Com o Criciúma Então essa aí É a tabela Aquela primeira Só você dá Uma procurada Que tu vai se atualizar Mas Não está nada Confirmado A reclamação Das equipes Para que fique Essa tabela aí Essa primeira Que a gente divulgou E não Essa que foi atualizada Agora De pouco tempo Semana passada Na verdade Então fica aí Ricardo Se você quiser Dar uma conferida E até mandar Para a gente Detalhada A gente fica agradecido Então Obrigado pela força Ricardo Então a gente Pode ver as oportunidades Que o Inter criou A troca de passos Que eu me frisei Na transmissão O grande jogo Para mim Não fez gol Mas apresentou Ale Menezes Um grande centroavante Um homem de área Um homem habilidoso Técnico Quando precisa Defensivo Quando precisou Nas bolas aéreas Que o Inter Tomava Descanteia E falta Estava sempre na defesa Fazendo o seu papel E muito bem feito Não é à toa aí Que com a saída Do antigo ídolo Da equipe Ele cresceu muito E hoje É um dos artilheiros Do campeonato Não só ele Como outros jogadores Que não vinham Apresentando um bom futebol Cresceram Com a chegada Do Leandro Nils Então o Leandro Nils Tem muita parte Nessa mudança De atitude Mudança de esquema Então mais uma vez Queria dar os parabéns Para eles E de antemão Já convidar A diretoria Alguns jogadores Para se fazerem presente Na próxima segunda Aqui no nosso Bate-bola na rede Para a gente poder Se Deus quiser Estar relembrando E debatendo Essa grande final Que acontecerá no domingo A partir das 17 horas No estádio Vidal Ramo Júnior Ora gente O que a gente vai esperar Do torcedor Como a gente já frisou aqui Que vá ao estádio Essa é a hora Esse é o momento O Dr. Maurício precisa Do torcedor O Inter precisa A cidade precisa Dar essa resposta Não cabe jogo Não é aceitável jogo Para 3 mil pessoas 4 mil pessoas Sendo que a capacidade Será de 7 mil 8 mil pessoas Liberada pelo bombeiro Então a gente tem que mostrar Que aqui A torcida é fiel Então chegou a hora Do torcedor ir ao estádio Dar a sua força Dar a sua contribuição Financeiramente Para a equipe Que precisa Porque não é fácil Fazer futebol Há muitos gastos ali Uma folha Um tanto quanto elevada E a sua direção Precisa saudar a sua dívida De que forma? Através de alguns patrocinadores Claro E a renda Então a renda É muito importante Vai ficar muito bonito Se a gente for ao estádio Torcedores Camisa do Inter Todo mundo de vermelho Ou branco Como queira Mas vá uniformizar Vá camisa do Inter E vá ao estádio Vá ao estádio Para a gente mostrar aqui O projeto daqui Pode dar tanto certo Como houve Com o projeto Da cidade de Chapecó Da Chapecoense Que há poucos anos Estava Lá no fundo Do poço E hoje está Numa série A De campeonato brasileiro Então a gente também Pode ser grande A gente também pode Chegar onde ele chegar Agora Precisa do torcedor Precisa do apoio Da cidade Precisa do apoio Dos empresários Precisa do apoio Da gente Da imprensa Como toda De estar divulgando Durante a semana E fazendo Aquela movimentação Para esse jogo de domingo Esperamos que esteja Um tempo bom No domingo Um domingo ensolarado Para que o torcedor vá Faça aquela festa Chegue cedo E saia feliz do estádio Então não vai ser aceitável Em menos de 4 mil pessoas No estádio Vamos lotar O Vidal Ramos Vamos deixar aquele estádio Todo vermelho Com certeza Vocês vão ver A excelente festa Que a pessoa O pessoal da Fúria Faz A torcida organizada Da Fúria Através do Júnior Lá e seus Seus amigos Lá que vai no estádio Vai fazer aquela festa Seus cantos Tudo isso é bonito De você ver Então para quem não for No estádio ainda Chegou a hora Precisa de um apelo Maior Com a decisão E o clube O time Já tem essa decisão Já tem a vantagem E está jogando Dentro de casa Já com a vantagem De jogar por 3 resultados Vejam bem torcedor São 3 resultados O Inter é campeão Perdendo por 1x0 O Inter é campeão Empatando E o Inter é campeão Vencendo Então isso é inédito Você chegar em uma decisão Podendo Com 3 resultados Diferente Você ser o campeão Então veja bem O que esse clube fez O que esse time fez Até agora Para que você No domingo compareça Vai dar o seu apoio E vai incentivar O Ricardo aqui pergunta Se eu já comprei O Chocobay Ainda não Ainda não comprei Ainda não pude Comprar Para ver o gosto O Chocobay O pessoal está comentando O Chocobay Que vem com a figurinha Dos jogadores do Inter Mas no domingo A gente vai experimentar O Chocobay E você Ricardo Você já comprou o seu? Mais uma vez Essa tabela É aquela tabela A gente divulgou Primeira vez Se procurar No site da federação Deve estar lá Ou dar uma atualizada Para ver se Eu acredito Durante uma semana Eles vão estar divulgando Essa nova tabela Para que o pessoal Fique Já sabendo Como agir Para o ano que vem Como vai ser o campeonato Onde você joga em casa Quando você joga fora Hoje a gente até Participava de um debate E me parece Que nessa tabela O Inter joga Nos domingos em casa E nas quartas-feiras Fora de casa E isso passa a ser interessante Essa tabela para o Inter Porque tem oportunidade Do domingo Um domingo aí Ensolarado Domingo à tarde O pessoal Todo mundo de folga Poder ir no estádio E na quarta-feira Vai estar jogando fora Então essa tabela Para mim seria Como eu já tinha falado Que seria ideal para o Inter Esperamos que isso se confirme Para que as coisas Fiquem mais fáceis Para a diretoria O Ricardo Diz aqui Eu estou morando Em Criciúma Mas quando eu for Para lá Vou comprar Então Ricardo Vem para lá Esse final de semana Vem acompanhar o jogo Vem assistir o jogo Aqui no Vidal Ramos Júnior Conversar com a gente Para a gente te conhecer Também E você acompanhar Dentro do estádio Aquela torcida Do Inter em peso O estádio lotado Estádio cheio Estádio bonito Com certeza Você já deve ter ido Assistir jogos do Criciúma Então tu vai ver aqui Que aqui não é muito diferente E tu vai gostar Então Contamos com você Aí no domingo Ricardo E não é só o Ricardo Todos os torcedores Todos os internautas Que estão nos acompanhando Nossos amigos Você que está aí Que foi todos os jogos Que comprou o carnê Convida mais um Convida um amigo Leva a namorada Leva um cunhado E vai E vai no jogo Porque isso vai ser importantíssimo A gente está batendo A gente vai bater Durante a semana toda Em cima disso Público no estádio A gente também tem um programa Na Rádio Princesa Onde a gente vai estar Debatendo isso aí Até na sexta-feira A gente não pode Deixar por menos Essa grande decisão aí Então a gente espera Que isso aconteça O Ricardo diz aqui Bem melhor assim Eu já estava Puto da vida Que esperei 15 anos Para ver o Inter Na Série A E na tabela antiga Só teria jogo Na quarta Agora nos domingos Poderei ir Está aí Ricardo Então É mais um incentivo Para você poder ir aí Assistir aí Criciúma Inter Ou vir aqui Como a gente já frisou O Ricardo ainda diz aqui Eu fui todos os jogos No final de semana E aí me associei Ao Inter E nos jogos Da quarta Sempre acompanhei Pela imagem TV Está aí o Ricardo Que Está sempre acompanhando a gente O Colorado diz aqui Boa noite Márcio Boa noite a você também Não acha uma vergonha A tabela do Inter Jogar só Nas quartas-feiras Em lives Acho que Vamos perder público Mas assim Ricardo Na verdade Essa nova tabela É aquele que eu te falei A gente está falando aqui Na tabela antiga É o contrário isso Aí o Inter Joga nos domingos Em casa E nas quartas-feiras Fora Então Vamos esperar Na verdade Essa tabela sair Detalhada E É a tabela original Da federação A tabela é essa E não vai mudar mais Porque tem Jogos da RBS Tem os jogos do Premier Paper View Isso precisa de definição Então vamos esperar Essa tabela Para daí a gente Debater sobre o que O Colorado diz aqui De certa forma Você não deixa de ter razão Porque aí fica complicado Para o Inter Mas a gente está chegando Agora na Série A A gente tem que O que Tentar se manter E aí depois Tentar algo mais O Colorado aqui O Ricardo A gente já leu Essa mensagem do Ricardo O Colorado também Então continue enviando A sua mensagem Que a gente vai estar Debatendo e discutindo Aqui A todos que nos acompanham O Charles Meu amigo Charles Hoje não está acompanhando É de certa forma É isso mesmo O Colorado Então A gente já deu Uma detalhada Sobre isso aí Vamos esperar Essa tabela Para a gente poder Confirmar E aí sim A gente debater Em cima disso Dessa situação Se isso tiver Acontecer Que você vai ter A tua razão Aqui A gente espera Que não Mas vindo da Federação catarinense Como eu já falei Aqui Tudo é possível Tudo é possível O Colorado O Colorado diz aqui Mas acho que a direção Do Inter Tinha que ir até A federação E cobrar Sobre isso Olha Ricardo Pelo que a gente Vem acompanhando O Nazareno É um cara fluente Dentro da federação E acredito Que ele esteja Fazendo isso Ele E mais alguns Diretores Das outras equipes Então acredito Que ele não vai deixar Isso passar em branco Até porque Como já frisei aqui Se ele tem uma forma De federação Ele pode fazer Alguma coisa Que não venha A nos prejudicar No futuro Eu espero Que isso esteja acontecendo Ricardo diz aqui A imagem de TV Vai poder transmitir Os jogos Fora de casa Que não passarem No PPV Olha Ricardo Essa informação É só com a nossa direção Mas está tendo Uma negociação Para que Que isso aconteça Não sei A gente não sabe Se vai ficar os jogos Do Inter Mas Há uma possibilidade Da imagem de TV Transmitir sim O Catarinense Mas isso é Futuramente A direção está vendo Isso aí Esperamos que isso aconteça Para que vocês Continuem nos acompanhando Aqui E nos dando Essa força O Ricardo A gente já leu Essa mensagem Dele aqui Também Colorado Também É isso aí Internado A gente agradece Pela sua participação Nos ajudando A fazer o programa Tá certo Sempre aí Acompanhando a gente Toda segunda-feira Aqui A mensagem É assim Inter Inter Futsal Feminino Jogando nesse momento No Jace Contra Iporá Iporá do Oeste Placar A gente não tem O placar aqui Ainda atualizado Mas assim que a gente Tiver a informação A gente vai estar Passando aí O Ricardo Pergunta aqui Se a gente Já tem Se a gente Já tem Um nome De reforço Para a Série A Olha Ricardo Essa informação Se já tem Esse reforço Alguns reforços Está sendo guardado A sete chaves A direção Não divulgou nada O pessoal Evita falar nisso Acabar o campeonato Aí depois sentar Ver quem fica Renegociar Ver quem vai Renovar Para daí Você ir atrás Alguns pontos Fundamentais Se vai perder Ali um sistema Defensivo Alguns jogadores Ir atrás Para repor Na situação De meio de campo Da mesma forma A situação De ataque também Então a gente Vai precisar Esperar acabar O campeonato Para aí a gente Ver qual que serão As posições A serem buscadas E reforçadas Claro que Para a disputa Da Série A Eu acredito Que o elenco Tem que ser Muito mais forte Tem que ser Muito mais forte Muito mais competitivo Porque a qualidade E o nível É bem mais alto Série C É Série C O elenco da Série C Ficou Série B É Série B Esse elenco Tem alguns jogadores Que podem permanecer Série A É outra história Aí já não dá Para se fazer Com o elenco de C E com o elenco De Série B Mediano Precisa-se de reforça O próprio Atos Em uma entrevista A ressentimento Falou sobre isso Que é outra vida É outra história Tem que se reforçar E muito Para pelo menos Você que está chegando Tentar se permanecer Na Série A Por que permanecer? Penso eu Que o primeiro objetivo É você ficar Aí depois O que vem Mais à frente É lucro No primeiro ano Precisa-se fazer um projeto Para trabalhar Essa Série A Para daqui Dois, três, quatro anos Para daí você chegar E buscar algo mais A gente sabe Que é muito difícil Hoje Você vê um catarinense Que tem Grande parte Podemos ter Quatro a cinco equipes Na Série A Olha o nível Do campeonato Olha o nível Que se tem De jogar esse campeonato Passa a ser Um dos campeonatos Mais fortes Estaduais do Brasil Se pudesse O Cristilma se manter É difícil É difícil A Chapecoense Também Com o Figueirense E mais o acesso De Joinville E Havaí Ficaria um campeonato De luxo Mas a gente sabe Das dificuldades Que tem Para se manter Cristilma Para se manter Chapecoense E o Havaí Principalmente o Havaí Tentar retomar Essa vaca Ainda depende Só de si Que bom Que pudesse subir Aí nós teríamos Um catarinense Com cinco equipes De Série A Do brasileiro Olha bem o nível Do campeonato Olha O Inter Está perdendo Por um a zero Para ir por Ando Oeste Dez minutos Faltam dez minutos Para acabar Informa a nossa produção Aqui O Ricardo Diz aqui também Tinha que manter Pelo menos A defesa toda O Bruno O Atos O Edis E o Léo Franco O Tony E o Chipote O resto Dá para repensar Concordo com alguns nomes Aqui Penso que o Chipote É um jogador Que Pela idade Também É um jogador Que ajudou Ajudou Seria um bom banco Um bom banco Até daria para o banco Mas precisa de jogadores Mais novos Jogadores com mais qualidade O Colorado Diz aqui Acho que o Atos Não fica o ano que vem Pela entrevista Que ele deu A uma rádio Olha Então o pessoal Está acompanhando E a gente Entre linhas A gente pega as entrevistas Como eu também peguei A entrevista do Pablo Outro dia E também Tive essa mesma sensação É que pelo destaque Que esses jogadores Estão tendo esse ano Com certeza Haverá propostas De outras equipes Até mesmo Santa Catarina Paraná Rio Grande do Sul Que é esse eixo aqui E pelo currículo Que tem alguns jogadores Que vieram do Rio Grande do Sul Como a Lemeneses O Prepo Atos É difícil segurar Mas com certeza A direção O Nazareno Vai saber Trabalhar esse elenco Terá um tempo Reduzido Para fazer isso Mas com certeza A gente tem que Dar um crédito Um voto de confiança Para que Montem essa equipe Competitiva Para o ano que vem O Ricardo pergunta aqui Como está a situação Financeira do Inter Eu ouvi na rádio Que o Guarani Já fechou um patrocínio Master Que será A Paraty E o Inter Já tem algum patrocínio Grande em vista Olha Ricardo Essa informação A gente não tem Mas com o acesso Isso poderá ser Mais fácil De conseguir Esse patrocinador Master Porque você Com a primeira divisão Você tem a TV E com a TV Você pode conseguir Outros patrocinadores Que não podem Fechar para a segunda divisão Para a primeira Já fica mais fácil Alinhavar isso Então A gente fica na torcida Que fecha com esse patrocinador Master E que isso venha A ajudar a equipe Para montar uma boa equipe Na sua diretor Hoje de gente E treinador Se o Leandro Ficar também Não tem informação Se o Leandro Vai permanecer ou não Então Precisa desse patrocinador A situação financeira Hoje a gente sabe Que os jogadores Estão Totalmente em dia Havia um certo atraso Na comissão técnica Acredito Que já tenha Até acertado isso Porque isso não foi Mais cogitado Na imprensa Então acredito Que já esteja Também Eliminado Esse fator Extra campo Porque jogador Começando todos Preciso Estão recebendo em dia Para poder desempenhar A sua função melhor O Colorado diz aqui Uma pena Porque ele chegou E resolveu O nosso meio campo Jogou muito sábado Fez belas jogadas Deu carrinho Cobrou escanteio Foi muito bem A gente que esteve lá O Colorado A gente pôde ver isso Da mesma forma Que você viu Não sei se você Estava no estádio ou não Ou acompanhou Pela imagem de TV Mas você tem toda a razão Foi isso mesmo Que aconteceu Eu também vi dessa forma Uma grande exibição Do Atos E de grande parte Da equipe Todos correram Todos chegaram Quando tiveram que chegar Botaram algum dia No chão Quando tiveram que botar Tocaram a bola Quando tinha que tocar Também fiquei feliz Com a exibição da equipe Gostei muito E falei isso Durante o dia todo Hoje Através Das conversas Que a gente tem Na rádio O Colorado Diz aqui A comissão técnica Está com dois meses Atrasado Falta pagar Os jogadores As premiações Então Falta as premiações Então com certeza No domingo Com o público Comparecendo Isso será sanado A comissão técnica E algumas premiações E mais a premiação Do título Com certeza Isso será tudo Botado em dia O Alexandre pergunta Se o Leão Baio Vai incomodar Na Série A Seria interessante O Leão Baio Fazer aquela festa Fez aquela festa No sábado A torcida Do Guarani Estava indignada Com o Leão Baio Que proporcionou Aquela sua A sua festa Que ele faz todo o jogo Aquelas suas brincadeiras Aquelas suas provocações Claro Com todo o respeito Mas o pessoal Tem que se conscientizar Que isso É apenas um jogo de futebol O Leão Baio é um mascote Que tenta levar Diversão às crianças E aos torcedores Que se fazem presente E o pessoal Um pouco chateado Com ele lá Mas isso faz parte O Ricardo diz aqui Eu acho que não É conseguir um patrocínio Muito forte Fica difícil Se manter na Série A Como nas vezes anteriores Em que o Inter Ficou dois anos Na Série A E depois já desceu É o histórico É esse O histórico é esse De permanecer Um, dois anos No segundo ano Cair Mas agora Nova direção Novo projeto Eu acredito que isso vai mudar Vai mudar Porque são pessoas Que conhecem São pessoas Que acompanham o mercado Já mostraram isso Montando o time Da Série C E agora montando O time da Série B E não fez feio Claro que algumas partidas A gente não Não concordou Eu como comentarista Algumas partidas Achei que a equipe Ficou devendo Mas a equipe Está aí Subiu E está prestes A ser campeão Então vamos deixar O pessoal trabalhar Que eu quero dar Um voto de confiança Que vão conseguir Montar essa boa equipe E se permanecer Pelo menos Três, quatro, cinco anos E depois estabilizar Na primeira divisão O pessoal aqui A nossa produção Vai colocar ao vivo A tabela do futsal Com os resultados De hoje em aberto Somente os últimos Dois jogos Do fim da tabela O Ricardo diz aqui Eu ouvi falar Que seria necessário Mais ou menos Trezentos mil por mês Então a tabela Já está anexada Se você está vendo Em casa Pode acompanhar Está todos aí Os jogos Do futsal Então daqui a pouco A gente vai passar Essa tabela Então vamos lá Já vamos começar A passar aqui Tivemos aqui Rio Negrinho Três Chavantina Dois Joinville Três Cristiúma Seis Isso no feminino No JASC A primeira divisão Era em futsal No masculino Às 14 horas Tivemos ali Joaçaba Dois Morro da Fumaça Zero São Miguel do Oeste Ainda no masculino Dois Blumenau Dois Tivemos também Mafra No masculino Ainda um Rio do Sul Zero E no masculino Tubarão Um Pinhalzinho Dois No feminino Itá Dois Balneário Camboriú Dois Estão jogando Nesse momento Aí E porando Oeste Um Lages Zero Então está perdendo Nossa feminina Esperamos que possam Virar aí Ainda Tivemos aí Também Aqui Divisão especial Futsal Aqui Jaraguá Do Sul Seis Chapecós Quatro Joinville Isso no masculino Dois Florianópolis Zoom E andamento Temos aí Concórdia Enfrentando A equipe Do Itajaí Isso é o JASC Que começou Hoje Começou Hoje Está Três dias De formação Três dias Começou o JASC E está Rolando As maldades Do futsal Feminino E masculino Com o Lays Representando A nossa cidade Através Do Inter Futsal Então Voltando Aqui Voltando Aqui O Ricardo O Ricardo Diz aqui Que ouviu Falar que Seria Necessário Mais ou Menos 300 mil Reais Para montar Um time Para a Série A Olha Ricardo Eu acredito Que é Nessa faixa Para cima Também Vale lembrar Que esse ano O Campeonato Paulista Só para servir De exemplo A equipe Que foi campeã Gastou Cerca de 450 mil Reais Então Olha bem O Campeonato Paulista Um catarinense Que elevou O seu nível De 300 350 Até 400 mil Reais Para você Fazer um Bom papel 400 mil Reais Seria Uma folha Necessária Para que você Não passe Vergonha E não Desça Pelo nível Que está Atualmente O Campeonato Catarinense Ricardo Diz aqui A previsão De chuva De novo Para domingo Tomara Que não chova Para não Atrapalhar O público Para lotar O tio vida Esperamos Que sim Concordo Contigo Ricardo Previsão De chuva Esperamos Que se Vê essa chuva Venha pela manhã Aquela chuvinha De verão Chuvinha Passageira Que não Vai atrapalhar Essa grande Final Atrapalhar A torcida Do Inter Que lá Vai se fazer Presente O Tiago Pergunta Quando vai ser O próximo Jogo Em casa Olha Tiago Se você Está se referindo Ao final de semana O próximo Jogo em casa É domingo Próximo E último Do campeonato Se for Essa é a sua Pergunta Dá para você Ser um pouco Mais Se for no início É verdade Se for no início Dia 3 De fevereiro Contra o Figueirense Aqui Vamos atualizar Nossas mensagens Aqui A gente está No aguardo De vocês Estar mandando As mensagens Para a gente Estar chegando No final Do programa E a gente Poder Poder Estar debatendo Está certo Já vamos Agradecer O Ricardo O Colorado Dizem aqui Quantas pessoas Do Inter Assistiu O jogo Em Palhoça Você imagina O público Total O público total A gente já divulgou Aqui Foi 463 Público pagante 439 O público total 463 Pessoas Pessoal Pelo que a gente Pôde acompanhar Lá em Palhoça Não tem aquele apelo Pelo futebol Tanto é que Ao meu ver Lá debaixo A gente estava A torcida do Inter Era até maior Era até maior No espaço reservado Para o Inter Tinha muito mais Torcedores Do que o espaço Reservado Para a equipe Do Guarani Que era mandante Colorado pergunta Se o estádio Vai estar 100% Olha Colorado As informações Que tive hoje Que vai estar 100% O estádio sim Vai estar totalmente Liberado aí Para esse jogo De domingo A sua capacidade máxima Que vai ser Cerca de 8 mil pessoas Esperamos que Com essa liberação Então A gente enche Esse estádio E mostre mais uma vez Que o Inter É o melhor público Da série C da série B E pode fazer Frente Algumas equipes Da série A Tiago pergunta Aqui a final A final Tiago Para você ficar Bem informado Acompanhando a gente É domingo 17 horas No estádio Vidal Ramo Júnior Contamos com a sua presença Lá Vá acompanhar esse jogo Torcer pelo Inter E fazer essa festa Que o Inter Está esperando O torcedor está esperando Há 12 anos Então está aí As mensagens Do nosso internauta São 22 horas Já quero aproveitar E já Agradecer A todos Que participaram Com a gente Hoje Desculpe A gente Fazendo o programa Sozinha Essa semana Então a gente Que está iniciante Às vezes Fica um pouco Atrapalhado Mas faz parte Com certeza No decorrer O espaço Para a gente Vai estar melhorando E acrescentando Com os internautas Para fazer um programa melhor Então eu desejo A todos Uma boa noite Esperamos que Todos Todos vão Ao estádio Domingo Compareço A Image TV Vai gravar o jogo A produção A Image TV Vai gravar o jogo A gente aqui Não pode transmitir Mas a gente vai gravar o jogo E o pessoal Que estiver no estádio Vai lá torcer Depois pode ir No outro dia Acompanhar Pela Image TV E ver os gols Que o Inter vai fazer Se Deus quiser E ver Um grande jogo Que vai acontecer Domingo E acompanhar Pela TV Depois em casa O grande público Que vai se fazer presente Tá certo gente? Então Muito obrigado hoje E a gente volta Na segunda-feira Um boa noite a todos Tchau 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 Tchau